E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-15E Striker. F-15E Striker. Mais uma vez pessoal, baseado nessa fotona que vocês têm aqui na tela, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo. Mais um vídeo do F-15E Striker. Eu queria mostrar um comando que talvez seja necessário. Esse comando que vocês vão ver aqui na tela é a lanterna, letra L no meu caso aqui, né? O outro comando que eu estou dando agora, esse aqui é o óculos de visão noturna. Mas também, como vocês podem ver ali, ele aciona a viseira solar. Aquela viseira que você coloca quando tem sol. Só que, só que, quando você carrega a missão, pera aí. Só que quando você carrega a missão e ele é habilitado aqui, ó. NVG, se você habilitar aqui, só funciona o óculos de visão notura. Se você não habilitar, essa viseira funciona. Aí fica aquele critério, qual que você vai usar, né? Vamos aproveitar e carregar a missão aqui, para vocês verem como é que fica. Porque, essa missão eu diminuí a distância em tua via. Na verdade, vou diminuir mais ainda, para a missão andar mais rápido. Porque, eu vou colocar pouco combustível, pessoal. Agora vai ser só 22.500. 22.500 livres de combustível. Como ele já está com 22, vou gastar só um pouquinho até chegar lá. Olha lá, 22.500. E aproveitar, vamos ver aquele efeito da viseira, quando tem baixa luminosidade. Final de tarde. Na verdade, já é noite. Pera aí, que horas são? São 19h18 e 45h. Já é noite, filho. Só que aqui é um mapa de nevada. Bora lá, let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Eu vou acionar a viseira. Você quer ver? Ó. Essa é a viseira. Deu para pegar? Deixa eu ver se ele mostra na frente dele. Pera aí. Geralmente, não mostra, não. Ih, está olhando para trás, filho. Deixa eu ver se ele vai... Ops. Estou acionando a viseira. Ele não leva a mão, não. Mas se não está implementado, não. Olha lá. Está implementado, não. Estou desligando a viseira. Beleza. Deixa eu decolar rapidinho aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Qual é o... Preset da base? 327. 327. Entra. Opa, né? Aqui não, mané. Aqui. Olha lá, ó. 22 e 500. Beleza, vamos dar colar rapidinho aqui. Porque a missão fica bem curtinha, pessoal. Bora lá. Deixa eu pegar um atalho aqui. Hehe. A missão fica bem curtinha. Basicamente é noite. É 18 horas e 45 minutos. Vamos usar a viseira no finalzinho da tarde aqui. Depois que eu reabastecer, o vídeo termina, pessoal. Não vamos voltar aqui para a base, não. Vamos pedir permissão, né? Sabe como é que é, né? Tô ligando a viseira. Ó. Vamos ligar... Vou ligar ela quando eu tiver lá em cima. Pera aí. Tô ligar... oi 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 deixa da cola rapidinho aqui bora lá let's lá vamos fazer nosso réu rapidinho pessoal e ao som do motor tá escutando pós combustão eu não sei se vão escutar e eu tô agora lá levanta barata o grande pouso lap e indo para o norte e a tira esposa combustão aqui é para gastar mas não é tanto assim não é beleza não perder tempo não já vamos ligar no rádio aqui é droga esqueci peraí e o brilho tá aqui é taca é o rádio do avião tem que 251 e vai ser y17 251 251 freqüência o avião tem chaco não vou precisar disso aqui e aí e eu diminui a velocidade a missão anterior tava 300 e alguma coisa abaixei para 290 grande né beleza beleza ops a taca 17 y e y ligado desligado e aí tá bem ali do lado que bom e 32 vai ser rapidinho ver o vídeo vai ser curto eu prometo deixa eu acelerar aqui ó ó é isso que é queimar combustível ah é eu vou ligar a viseira o ixi nossa senhora a viseira ó com viseira e tem viseira com viseira sem viseira é bom deixa eu ver o opa conversando fiado deixa eu subir aqui pessoal e ele está vinte e poucas milhas né e não deixei na nossa direita e fica mais fácil de eu ver e não diminui isso aqui e 18 a já vi ele a oi de águia a de a 19 milha ver nossa senhora tô oi biônico bem aqui a pessoa ó no céu desse também era aí vamos ligar o bocal aqui e a lá ó abriu e vão dar um brilho aqui a gente é noite né e acelerar aqui pessoal peraí o vídeo tem que ficar curto e aí não adianta eu vou colocar muito combustível aí não adianta peraí e a ideia é colocar o mínimo combustível ouvir de ficar mais curto possível deixa eu ligar a viseira aqui para ver como é que fica a nossa senhora que diferença e é ajuda muito filho ajuda e peraí tá vindo para cá e aí e aí e aí e aí peraí pessoal e aí e aí e aí e aí o que ele é ele ali é num céu desse aqui não tem jeito não passei você não se esconde não e aí e aí falei que o vídeo ia ser corte iiii e aí e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ligar a vizinha e é vamos ver se tem para navegar é bom mas por régua aqui né não era aí e tá tudo ok bocal beleza beleza dezoito e cinquenta alguma coisa o alô a beleza acordou lá o excesso word f15 é estraica fazendo outro vídeo de abastecimento aérea pessoal e agora o mais curtinho vamos colocar só 22.500 lembra de combustível a lá eu tô agora com 18 vai ser rapidinho espero eu né e é aquele aquele oficial ali atrás é foda até agora eu não sei para que ele tá aqui vi só eu tô trabalhando o cara lá só de carona vi e esse freio aérea dinâmica devia ter uma luzinha aqui vi e ajudaria viu e já que o dinheiro tava curto né e aquele para para ó e para trabalhar desculpa aí pessoal e esse é o autorismo Falou 290 Autorizou? Autorizou não, já é noite Enquanto você não cheirar no cangote De ir lá e não autoriza Autorizou Beleza Ora lá Eu estou agora com 18 mil libras Vou colocar 22 e 500 Naquele esquema, devagar e sempre Beleza, já estou vendo a luz E para frente E para frente Mais um pouquinho E para frente Ok É, à medida que você vai chegando Você vai regulando o banco, parceiro Não tem jeito não Tem de ficar confortável E aí fica mais fácil Você vê nas luzes Conecta mais rápido E anda mais rápido Olha lá, beleza Já estou na altura Agora vou para frente A luz da direita Está mandando ir para frente Um pouquinho para cima As luzes agora estão vizinhas para vocês Subir um pouquinho Acredito, na hora que eu conecto ele vira É, logo É, logo Tinha de soltar, né, cara Na hora que eu conecto Você vira, filho Bora lá É sacanagem Está vendo a luz lá, pessoal A da esquerda Eu estou vendo verde A da direita está vermelha Está mandando isso aí para frente Ali não tem segredo, não Tem de ficar no meio as duas Se bem que a da Essa da direita Ultimamente Ela está muito para frente Para conectar Mais para frente O macete é o seguinte Quando você não estiver vendo a luz Usa outro ponto de referência Um motor Ou alguma coisa Para frente Soltou Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Beleza Se for muito para frente Ele salta Vai observando A posição dos motores ali Pega um ponto de referência Não tem jeito não Vai salta Vai salta Aqui você tem que fazer ajuste Tudo que é jeito Soltou Tente subir Agora melhorou para vocês Tente subir 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 Ir para frente Está vendo a luz De boa aí Oh tá Soltou Mas você tem o seguinte Quando você acelerar para frente Fica parado Quando você ver que ele está voltando Você acelera de novo Um pouquinho só Acabou pessoal Acabou Falei que ia ser curto Vai com 12 Amigo Lanterna Que eu já não estou vendo Nada aqui dentro É isso aí Um régua curtinho Sete horas e três minutos Feito Falei que ia ser curto Visita Abra Tenta Tenta Um régua O Próximo e é isso aí descer a sua f15 é estraica fazendo vídeo de reabastecimento aéreo mais um na lista e do meu sumiu naquela escala pessoal gostou do vídeo dá um like aí não gostou dá o dislike mas o principal compartilha o vídeo sabe como é que é aqui se a gente não divulgar o vídeo deixa eu ligar a viseira aqui se a gente não divulgar o vídeo aqui fica complicado é fica escuro mesmo essa viseira ver o próximo vídeo vou fazer durante o dia a tarde eu vou colocar a viseira e eu vi uma coisa é app altitude road piloto automático é agora sim a gente vai pegar nas coisinhas pessoal devagarzinho a gente vai aprender naquele esquema gostou do vídeo dá um like não se você não gostou dá um dislike mas o principal compartilha o vídeo pessoal tem que divulgar o vídeo sabe como é que era o youtube vive cobrando da gente o 22.500 livre de combustível rapidinho né é essa máquina que consome muita coisa vou te dar uma listinha é só para base de conhecimento sem o tanque externo só os tanque interno dele dá 22.500 se eu colocar um tanque externo vai para 26.500 se eu colocar dois tanques externo vai para 30.500 isso é colocar três tanque que não é normal você voar com três tanques externo vai para 34.400 livre de combustível é muita coisa para ser esse aqui quando enche o tanque cruz credo fica uma hora que eu estou no posto de gasolina valeu pessoal fornei esquece dá um joinha não valeu o que eu estou no posto de gasolina não vai para 30.000 se eu não vou te dar uma lista de